Essa questão é de dificuldade média, mas até que ela é rápida. Basicamente, a gente tem que montar uma expressão que diz o seguinte. O cubo da área S é proporcional ao quadrado da massa M. Então, filtrando todas as informações que tem no problema, essa certamente é a mais importante. Então, olha só o que a gente consegue escrever. O cubo da área S é S³. É proporcional. Então, quando é proporcional, a gente usa uma constante, que aqui o exercício falou para a gente usar um K. Então, S³ é igual a K, vezes o quadrado da massa M. Então, vezes M². E a gente chega nessa expressão que é S³ igual a Km². Mas o exercício quer que a gente escreva não o S³ em função de Km. Ele quer que a gente escreva o próprio S. Ou seja, a gente tem que isolar o S. E como a gente faz isso? É só tirar a raiz cúbica dos dois lados. Por quê? Porque o S está elevado ao cubo. E para a gente transformar em S, a gente tem que tirar a raiz cúbica, que é a operação inversa. Então, raiz cúbica dos dois lados. A raiz cúbica de S³ é o próprio S, como a gente queria. E raiz cúbica de Km². Então, para ficar mais fácil, eu vou separar essa raiz cúbica em duas, já que tem um produto aqui. Então, fica a raiz cúbica de K vezes raiz cúbica de M². Agora, eu vou mudar da notação de radiciação para a notação de potência. Por quê? Porque o exercício está me dando as respostas em notação de potência. E como que faz para a gente fazer isso? Olha só, primeiro aqui no K. O expoente do K, quando não aparece nada, é porque ele vale 1. E a gente vai usar a seguinte regra. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, isso daqui vai se transformar em K elevado a 1 que está por dentro sobre 3 que está por fora. Entendeu? Agora, vamos fazer o mesmo com raiz cúbica de M². Então, eu coloco M aqui. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, M elevado a 2 terços. Olhando as alternativas aí, a gente pode ver que a resposta é a letra D. E é só isso. Então, eu vou fazer o mesmo com raiz cúbica de M². Então, eu vou fazer o mesmo com raiz cúbica de M². Então, eu vou fazer o mesmo com raiz cúbica de M². Então, eu vou fazer o mesmo com raiz cúbica de M². Então, eu vou fazer o mesmo com raiz cúbica de M².